O Cleiton chega cedinho à padaria para trabalhar e no domingo não foi diferente. O senhor gosta do horário de verão? Não, não gosto. Sabe por que eu não gosto dele? Porque quando a gente está acostumando com ele, ele acaba. Me dá uma raiva disso. Mas para muita gente, o primeiro dia de horário de verão foi bem tranquilo, já que era um domingo. Ainda não sentiu, agora amanhã a gente sente, né? Aí amanhã já diz o trabalho, né? Hoje a gente levanta a qualquer hora e não sente tanto, né? Estava todo mundo na expectativa mesmo, era para segunda-feira. E aí, para quem não gosta, o jeito é se conformar, já que vamos conviver com a mudança no relógio até o dia 18 de fevereiro. A nossa rotina é levantar de madrugada. E aí, levanta-se mais de madrugada ainda. E motivos para reclamar não faltam. A senhora gosta do horário de verão? De maneira alguma. Porque altera o relógio biológico da gente, principalmente dos idosos, como a gente e das crianças que têm que ir para a escola. O horário de acordar, de dormir, atrapalha no organismo da gente. Nos parques, o primeiro dia com o novo horário foi de calor, muito calor. Momento de relaxar, se refrescar. E quem ainda não havia sentido muito a mudança, logo, logo caiu na real ao se lembrar da rotina na segunda-feira. Mas, principalmente na segunda-feira, por causa do pessoal que acorda cedo para trabalhar, já é mais cansativo, né? Você sabia que este pode ser o último horário de verão no Brasil? O motivo é que autoridades do setor elétrico concluíram que houve uma série de mudanças nos hábitos do consumidor. E hoje, o que mais influencia o pico do consumo de energia não é mais a incidência de luz, e sim o calor. Com esse calorão, o uso do ar-condicionado bate recordes. E no horário de verão, com dias mais longos, esse consumo só aumenta. Gasta mais, eu acho, na minha opinião. E aí, a economia que eles alegam? Não funciona na realidade, né? Na prática. Na prática mesmo, eu acho que consome mais. A gente acorda no escuro, tem que acender as luzes. Depois vai dormir, tá claro, tá muito calor, tem que ligar o ar. A justificativa para a adoção do horário sempre foi o aproveitamento do maior período de luz do sol para economizar energia elétrica. Só que essa economia tem sido cada ano menor. Em 2013, o país economizou 405 milhões de reais, ou 2.565 megawatts. E em 2016, o valor economizado com horário caiu para 147 milhões e meio de reais. Quase três vezes menos. Nas ruas, fácil, fácil encontrar quem torce o nariz para o horário de verão. Tem que acabar.